Música Presidente da República, o sul macrê da conaba progresso e preparação da visita ao Papa Francisco Maitimor-Leste. Presidente da República, o gerrão jorta sabadonei, a sorumal o arcebispo arquidiocese e metropolita de li, o gerrão jorta sabadonei, a sorumal o arcebispo arquidiocese e metropolita de li, você parte da Igreja de Timor-Leste. Temos a presidência, a boca de lío, colabora o governo, a Igreja, a Santa Sé, para estar em siro, todo o nosso esforço para que o meu Papa visite-nos e saí-nos um sucesso completo no Timor-Leste. A visita espiritual, o meu Papa não ia mais ver. O meu Papa não visita nem os eventos diplomáticos, é bom ali, e aí tem a história, mas o meu Papa não visita. Nelhuni, a presidência está nem 100%. O governo, o Magreda, a Santa Sé, é bom ali, e aí tem o meu Papa não precisar de uma, e aí tem a presidência Belhalo, pronto nem a minha colher. Arcebispo Arquidoseja Metropolita Dili, Dom Virgilio Kardel Dukarunda Silva Sdb, Senti Andrado, tambem a presidência república e inisiativa Diat, pode buka HATN com a progresso preparação. Ami contente, deputado Simo, visita a excelência do Sr. Presidente da República Nenian, me vejo a Rameira Soro, a Tahao Ramutu Khol, Monsenhor Marcos Prizi. Visita também, de Lio, atuqualei Ituan, a excelência do Sr. Presidente, a caracatei Ituan, com a esponha, preparativo Sira, vai e a visita a sua santidade em Nenianê, a lau em San. Então, bota outro nome durante, na Ami Kuali, a Ami Discuti, e da Nema Saia Rameira Samos, a matéria, a Ami Nia Discussão, a Ami Nia Rodirona, Ituan, o serviço outro, a Bejalao, desde inicio, mas estou e a momento, e o Rameira Siparte, uma creda nini. Então, a Nema Corrin, sai motivo principal, para a Ami Nia Encontro. Preparação Igreja Católica Timor-Leste, atuquem visita a Papa Francisco, mais Timor-Leste, da Down, atingi 100%. Papa Francisco se visita Timor-Leste durante Laurentolo, a Husi Laurentia, a Tolorong Sanresingida, full-on setembro, Tinangni, a Husi Undacosta, Adriano Verdial, Xiemen.